Hey, welcome! Aqui é a Sarah Scarcelli e seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube que foi feito pra você que deseja agregar conhecimento no seu estudo do idioma, pra você que talvez nunca tenha estudado inglês antes e quer saber qual é a melhor maneira, de onde começar, de uma forma muito mais simples, rápida e fácil pra você conseguir ter os resultados que você tanto almejou. Ou pra você mesmo que tá por aqui só buscando dúvidas e dicas que você queira pro seu dia a dia, pra entrevistas de emprego, pra viagens no exterior, pra ter um melhor aproveitamento do idioma como um todo. Então nesse canal eu posto vídeos direto com dicas pra que você possa ter essas respostas que você busca. Então quando você assistir os vídeos, não esqueça de deixar seus comentários com as dúvidas que você tem, com sugestões pra que eu possa produzir vídeos com dicas bacaníssimas que possam solucionar essas suas dúvidas, tá? E ó, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no link abaixo pra que você receba de primeira mão cada novo vídeo que eu postar, cada nova dica que sair quentinha e fresquinha pra você. Seja muito bem-vindo and I'll see you soon.